E aqui ó, vamos ver o que que tem hoje né, tem bastante coisa Quatro queijos, tem tomate Aqui é a parte da salada só Parte da salada Vamos ver o que tem aqui na parte dos pãos, tem caldos Esse creme de mandioquinha parece que tá bom hein Tem uma canja, na verdade é caldo de dois legumes, tá escrito aqui, tem pão Tem várias cebolinhas que é pra você colocar no caldo, isso é interessante hein Eu acho que eu vou começar com esse caldo aqui galera, depois que eu vou pra comida Um molhinho aqui eu vou pegar aqui agora E eu resolvi comer um caldo aqui, não sei se vai tá bom E a batata tá boa Manu? Mariana, não pode Mariana, não pode Come no prato, baby Manu, tá boa a comida? Eu quero mais Eu vou comer agora galera E é isso Fernanda já tá até cansada aqui né amor A gente achou muito, assim, um pouco exaustivo pra Maria Clara né amor Eu acho que ela ainda é pequena né E tem muito... É muito sol, muito quente Dá até pra ficar aqui, se é mais cedo Tem que chegar um lugar bem bacana Tem que achar um lugar bem bacana Se a gente for amanhã tem que chegar bem cedo pra gente conseguir um lugar bacana Porque no sol, assim, mesmo que a gente ficou ali numa sombra É muito barulho pra ela, ela é pequenininha ainda Ela ficou de boa Mas eu acho que a gente fica né, com dó né A gente não gosta de vendurar ela É Então, aqui no hotel parece que tá saindo a livre pra gente agora no restaurante Que tá num lugar tranquilo, sem barulho né amor A gente até gosta de um pouco mubucada, mas né Com crianças maiores né Eu não gosto de mubucada É, um pouquinho, não muito Mas assim, não muito Você quer mais o que? Mas a gente quer ter mais tranquilidade né Agora que tem uma bebê pequena Quando ela crescer dá pra gente alugar com mais movimento Que quente, pai Pai, eu tô aqui Tô aqui Não, lugar de piscina E aqui dentro do Hotbit Sweets tem um mercadinho aqui no fundo ó Tem um mercadinho aqui, dá pra comprar coisa, comprar carne pra chover Comprar coisa pra fazer churrasco Tem umas lojinhas aqui Em cima tem uma academia Desde 1981 começou o Hotbit E aí criaram Termas, Dona Bela, 2015 E agora em 2023 que inauguraram aqui Manu, o que que inauguraram ali? Tá escrito A inauguração do Jardim da Turma Vem aqui, pai É Olha que tá aqui Você tá no salão O que? Eu fui entrar no Jardim da Turma Mas lá tem hotel Ah, lá tem Lá tem também As meninas gostaram muito disso Que é pra encher E jogar a bola O Fernando tá falando que o... Que o Hotbit Sweets Que é onde a gente estava agora há pouco Ele é bem mais tranquilo que o Celebration Que era onde a gente ficou hospedado E realmente é É mais tranquilo, né? Que é o Hotbit Sweets Essa tá aqui o pessoal dessa é o irado aqui ó galera dessa aqui tem muita gente aqui e salva-vidas ali galera tá aproveitando bastante hoje aqui então bastante sol então dá para aproveitar tem um pouco pessoal ali embaixo também mas aqui a galera tá aproveitando a tem esse hot pipe também ó bem legal filinha né para variar é uma filinha ali pessoal esperando para descer vamos ver como é que vai ser essa hot pipe aqui ó aquela hora eu passei para vocês lá e vi né mas vamos ver aqui um pessoal descendo aqui ó pegamos aonde vai uou é bem rápido hein galera aquela sensação de você descer ali bem legal ó e aqui é onde a gente anda tem tem lojinha tem coisa para você comer aqui tem um espaço legal pessoal uma prainha mas para as crianças ali né as crianças ficarem ali se divertindo ó que legal ó e vamos continuar aqui nossa nossa reportagem até como meu pai dizia nossa reportagem aqui pelo hot bit aqui ó aqui você tem uma visão bem legal da estrutura tá vendo eu não vi ainda uma piscina mais fundo aqui no hot pit de 120 tá se tiver escreve aí nos comentários qual que é a é a piscina mais fundo é essa aqui tá bem legal ó bem bonito mesmo lugar bem top ali é a pontezinha ó pessoal descendo de tirolesa ó que legal ó olha só que legal aqui ó todo lugar você vai se tem quiosque para você que tem foto também tem placas para você se localizar ó aqui já tem uma parte aqui com areia aqui ó indicando onde ficou hot bit a gente vai continuar por aqui ó o eba river que é o rio lento que eu não diria que é rio lento né é um é um rio rápido viu que ele é muito rápido aqui tem uma sala legal e é uma sala totalmente imersiva né ó porque ó você entre água tá caindo dentro do tá caindo dentro do vidro é como se você tivesse dentro do do rio né banheiros também tem bastante banheiro por onde você anda um barzinho legal também ó eu acho que aqui eu não consigo ir mais para lá eu até consigo viu que eu consigo deixa eu ver aqui tem um pessoal colocou já as cadeiras aqui na água se colocar ali uma uma aqui achei uma um pouco mais fundo esse daqui aqui em 1 e 35 todas as placas dizem né você tem que ficar acompanhado de um adulto ou não essas piscinas que eu nem fui galera eu nem fui nem deu tempo nós vamos continuar aqui caminhada pelo parque aqui ó hot bit aqui pra cá parece que tem umas umas cabaninhas ó uns passos vip ali quando eu quando fiz a reserva parece que tava em aproximadamente 700 reais bem caro bem salgado mesmo você ficar numa numa área vip né quem pode pagar paga né olha que legal se eu não me engano a fernanda tá bem ali do lado eu tava com a manu aqui na bem um pouco aqui com a mano já tive aquele susto eu tava usando aquela capinha lá que você coloca só mas a capinha soltou não sei como a mariana puxou a capinha soltou o celular caiu na água no rio lento violento tem uma correnteza né a correnteza levou o celular então já tomei um susto aqui o celular o celular aqui não é a prova d'água que eu tô usando pra gravar então melhor evitar né essa parte aqui toda toda é para as crianças ó tem um baldão ali fica descendo ó tem bastante escorregador ali para as crianças tem um rio lento pequenininho também para as crianças é bacana e aqui você passa por aqui tem um deck bem bonita aqui tem um deck bem bonita bem arborizado é bacana é isso galera isso aqui é hot beach tem o termas também o termas muito legal também é do lado aqui a gente não teve tempo de visitar o termas tá aqui tá aqui para as crianças é excelente é excelente aqui até uma versão mini aqui daquele que a gente viu daquele que a gente viu de adulto ó que é um radicalzinho né vamos ver aqui vamos ver se vem alguma criança aqui pra gente pegar aqui ó olha lá ó bem de boa ó não tem não tem erro ó desce e sossegado é relaxante galera ó qualquer um pode pode ir pode ir a tia pode ir a avó pode ir a sobrinha todo mundo consegue nesse aqui tá bom vamos mais outro aqui que é de boa também qualquer um pode ir pode ir a avó pode ir a tia pode ir sobrinha pode ir até a sua bisavó é o rio lento rio lento para criança esse rio lento para criança aqui tem aproximadamente uns 40 centímetros de profundidade e aí qualquer criança pode ir aqui o ideal tá com um adulto né porque ele tem uma correnteza aqui mas qualquer um pode ir olha como é de boa as crianças conseguem sozinha tem essas boias aqui essas boias elas já são do parque você não precisa pegar é conforme as pessoas vai brincando e vai deixando você pega eu não recomendo muito produto não porque é muito é muito baixo para você ficar com a criança é bem ruim qualquer um pode ir tá vendo aí um monte de criança ainda ó a garotada ainda ó todo mundo vai vou entrar aqui para mostrar para vocês qualquer criança pode ir essa parte aqui é toda de criança então qualquer brinquedo desse aqui pode ir ó escorregador de boa para ir é isso essa parte que é a área das crianças a gente põe bastante aqui com a mariana e com a manu ó esse aqui ó esse escorregador que as meninas estão saindo ali no fundo também de boa qualquer um pode ir a profundidade aqui tá vendo a da água é 60 centímetros é bom é ideal para as crianças ficarem aqui só que tomar cuidado né criança que gosta de mergulhar que ela pode se machucar tentando mergulhar é bom orientar aqui aqui e ali é um pouquinho mais fundo profundidade de um metro e cinco também de boa então o maior que eu vi aqui até agora foi de 1 e 35 foi que a gente viu ali né hot beach é isso aí a gente andou todo o parque aqui mostrei para vocês desde a parte ali dos adultos que fica mais profundo aqui que tem as brinquedos mais radicais até a parte aqui que é a parte onde você vai é ideal para você ficar com as crianças bastante barraca de sorvete os preços estão bem caros tá vocês terem uma ideia aqui por exemplo um pacote de doritos custa 21 reais um pacote de um um sorvete sorvete você vai pagar um sorvete de palito simples vai pagar em torno de 15 reais então assim se prepara para gastar um pouquinho aqui porque não é barato o preço tem tá o preço tá igual de praia para cima sabe um pouco mais caro ainda mas vale a pena tá mas vale o dia vale o dia sim tá apesar de tá caro as coisas de consumo aqui dentro eu acho que vale a pena assim vim aqui e aproveitar passar um tempo com a sua família tá bom a Mariana tá aqui ó tomando uma saizinha ela veio comigo guardar que eu tava com a câmera e não dava para a gente ficar andando com muita coisa né então vim guardar a câmera aqui para a gente poder ir né ir no Rio Lento e em outros lugares né sem ficar preocupado com coisas de valores ali e a gente deu sorte porque nesse nesse momento aí que eu tava indo levar né para o carro eu ia levar para o carro a câmera e aí tem que sair do hotel né tem que passar pela catraca é um negócio chato e aí na entrada o rapaz falou que tem um locker aqui que a gente usa essa pulseirinha aqui tá vendo ó essa pulseirinha você consegue alugar um locker por 25 reais esse é o valor então deixei a câmera lá eu vou gravar tudo aqui do celular e agora a gente vai poder ir aproveitar mais o parque né olha essa roda gigante agora tá de dia mas a noite vai ficar bem bonito aí vocês falam assim pô mas você tá no parque aquático cadê a água né que a gente teve que dar uma andada aqui ó a Mariana tá aqui ó tomando sorvetinho uma saizinho filha vai cair eu vou te dar tá bom deixa o papai dar para você então vamos e o parque aquático tá lá do outro lado então a gente vai ter que dar uma andadinha ainda viu olha a cara da Fernanda de feliz que vai comer uma picanha né orca eu vou te dar uma andadinha ainda sabe papai bem gravou a gente indo na piscina grave sim gravei e na piscina grande gravei e na piscina grande a na grande não vou gravar amanhã vamos comer a gente pediu uma picanha é meio a meio né vai vim picanha e vai vim bife ancho angus não angus bife ancho será que vai ser bom vamos ver né hoje a janta tá ruim viu me Perry a agora aí um bom 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 bem legal 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 5 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 pra recepe de